Bom dia pessoal, muita paz, muita saúde, muita alegria, muitas felicidades mesmo. Domingo maravilhoso, dia de sol, dia de praia, tudo lindo, né? Tô começando aqui, mostrando esse lado aqui, pra levar um pouco de natureza, né? Pra vocês, pra quem precisa de ver coisa bonita. Melhor seria se estivesse aqui, né? Respirando esse ar das flores, muitas flores. Chega o... vem o cheiro, né? A gente recebe o ar cheiroso, sem poluição. Fica bem frio. Eu vou entrar com vocês aqui um pouquinho, mas antes eu vou mostrar algumas novidades, né? São poucas. Aqui, nesse canteiro, eu botei bastante rosa do deserto, né? Essa aí já tá florida. Tem poucos dias que eu passei pra cá. Aqui tem outra. Ali tem mais duas, onde tá aquela florzinha. E é essa daqui também, já soltando flores. Elas estão muito bonitas, né? Mesmo no tempo que elas soltam flores. Mesmo sem folhas, elas já estão soltando as flores. Esse aqui tá muito bonito, tem mais uma muda. Eu gosto sempre de plantar um desse lado. Esse lado esquerdo. E outro daquele lado da passarela. Mas não tô encontrando lugar pra ele ali. Depois eu vou procurar um lugarzinho pra botar a outra muda. Eu tô querendo até soltar as folhas também. As flores. Olha aqui como tá bonito. Tudo amarelo. Esse aqui é o lado do amarelo. É um crótono. Esse crótono eu plantei esse daqui. Com folhas grandes. Mas ele tá se transformando nesse de folhinho pequeno. Eu não sei o que é isso. É um pé só. Um tronco só. Com dois tipos de folhas. Olha aqui o triales. Como tá lindo. E pra ali tá tudo emendado. Vou mostrar pra vocês de perto. Como tá o pé de Itapiar. Há uns 15 dias atrás ele tava todo. Pelado. Sem folhas. De repente tá desse jeito. Vou andar com vocês um pouquinho lá embaixo. Andar aqui na minha passarela. Que aos poucos tá se enchendo de rosas. Só não tem mais. Porque as formigas e os garfanhotos não dão trégua, né? Agora são mais garfanhotos do que formigas. Mas ele sempre fica um pouquinho pra mim. Olha só como é que tá esse aqui. E esse jasmin aqui é o perfume, né? Passou aqui. É o que leva mais cheiro pra gente essa daqui. Tá aqui agarrado com essa justiça. Com esse pé de acerola. Emendando tudo. E eu tô levando ele pra ali. Já tá passando aqui por baixo do pé de acerola. Eu quero que ele suba. E ou passe lá. Pra o outro lado. Fica tudo muito bonito. Vou ficar aqui na sombra. Pra mostrar esse lado. Olha que lindo, gente. Não sei se vai ficar o resto do ano assim, né? Porque faz pouco tempo que parou de chover. E continua tudo bonito. Mas se continuar regando, ela não murcha, não. Não seca, não. Aqui também tá muito bonito. Olha o quanto esse cróton cresceu. Ele tá aqui atrás. Da caixa d'água. Olha como tá grande. E aquele flamboyant. Também tá em nove. Aqui tem uma graviola que já tá florindo. Daqui uns dias ela dá frutos. Tá bem juntinho aqui. Graviola com ora pro nobis. O papiro, tudo agarrado. E outras, umas roseiras. Pra ver tem outras flores. Isso aqui é uma sombra muito boa. Muito... Fica um frio bom e bem perfumado. E eu vou arrudir aqui pra mostrar uma sucena aqui. Bem aberta. Olha a pampola. Olha como é que tá hoje. É um domingo bem... Bem florido, né? Sempre eu gosto... No domingo eu gosto de mostrar as flores. Pra alegrar... A minha vida, né? E a vida das pessoas. Eu gosto de... De ver todo mundo feliz. Olha a sucena ali, ó. Ali debaixo. Eu não posso chegar lá perto. Tá um pouquinho escuro porque ela tá na sombra. Muito linda. Aqui é o canteirinho das rúculas que eu... Já usei. E tô plantando... Pimenta e biquinho. Aqui tá... Tô com muitas mudas. Tem outros canteiros ali. E ainda tem esse vaso aqui cheinho pra... Fazer mudinhas. Ainda tem umas rúculas também. Tem muita transagem esse ano. Muito pé de transagem. E... É um remédio muito poderoso. Pra garganta, pra gripe. É um antibiótico muito bom. Esse aqui é o gatinho de rua. É o gatinho fujão. Tão preto, meu Deus, que nem aparece. Menino. Vamos continuar aqui. Esse aqui... Eu já mostrei muitas vezes. Mas... Aqui... Tá lindo demais. Olha o pé de trapiá. É cheio de folhas. E de flores. De abelhas. Olha a flor dele. Como é bonitinha. Quando chega as folhas, já tem as flores. Aqui desse lado tem um... Abutilão. Desse outro lado também. É uma à esquerda e uma à direita. Esse da... Desse lado aqui tá mais verde. Comendo as flores. E minhas oriopronobis também. Todas floridas nessa hora. Flores abertas. Aqui tem... Umas mudinhas aqui na sombra. E plantei um chuchu. Tem um pé de chuchu ali. Hoje eu dei uma... Barriga aqui. Dei uma organizada. É uma sombra. Que dá vontade de ficar aqui. Frio. Ventilado. Muito gostoso. Olha as minhas avencas também. Como estão ficando bonitas. Eu cerquei com esses tijolos. Passei elas para o chão. Aí elas sofrem bastante. Quando... Não tem sombra, né? Quando caem as folhas do... Do tapiar. Mas agora elas estão lindas. Tecendo. Todas bonitinhas. E eu tô fazendo aqui... Um canteiro de... Um vasinho de suculentas. Também. Trouxe para cá. Para a sombra. Joguei essas mudinhas aqui também. Não tem espaço lá para elas. Eu tenho que desocupar a casinha. Então eu trouxe para cá. Mas elas já estão se acostumando. Estão ficando bonitinhas aqui. A jeboia como tá bonita. E aqui nasceu um pé de girimão. E vai ficar por aqui. Essa peperônia é um vaso pequeno que tá no chão. Já se espalhou aqui. Tá todo canto. Essas aqui estão todas na sombra. Mas tem umas mudas aqui que são de sol. Esse aqui é um jasmin... É murta, né? Murta de cheiro. Chama também jasmin laranja. Tem aqui uma mirra. A muda é muito bonita também. Tá bem verdinha. E essas daqui... Elas são... Eu não sei que planta é essa. Não sei o nome. Mas eu acho que é um tipo de orquídea. Terrestre. Ela parece uma orquídea. Bota um cacho bem bonito. E o meu chifre de viado. Que tava sofrendo muito com o sol. Já tá assim bonito. Aqui no canto da cerca. Eu também já preenchi tudo. Com espada de São Jorge. E outras plantas. Tem bastante planta. Até... Tá no canto. Chegando na porta do galinheiro. Aqui tem um pé de jiboia. Subindo no pé de coco. E aqui tem um menino. Subindo no pé de um burro. Né? Né? Samuel. E aqui tá minha roça de abacaxi. Toda produzindo. Meus abacaxi já grandinhos, né? Daqui pra dezembro. Eu consigo tirar todos. E replantar isso aqui novamente. Olha só o tamanho que tá o meu canteiro de... De orquídeas. A epidêndro. Laranja. Bem grande. Tá se espalhando pelo chão. E agora eu vou sair daqui. Debaixo do pé de... De trapear. E vou fazer o meu caminho de volta. Mostrando pra vocês novamente. Eu mostro indo. E voltando. Se der certo. Eu mostro um pouquinho lá na frente. Mas acho que tão passando uma música muito alta. Então quando for se aproximando. Se der certo eu mostro. Se não der. Eu desmigo. Daqui só dá pra escutar barulho de... De carro. Olha essa parte aqui como é que tá. Tudo verde. E o pé de... De... Boringa sempre florido. Minha amiga Sônia. As roseiras que você me deu estão lindas. Olha só. Essa daqui já tá com botão. E o tamanho que já tá essa outra. Com botão também. Já vai florir. Olha o tanto de flores que tem esse pé de moringa. Nunca consigo mostrar. Por causa do sol. Eu acho que agora deu. Moringa misturada com acerola. E aqui estão as mudinhas que eu tô... Fazendo. Eu hoje eu já plantei essa daqui. Que é... Azulzinha. E chuva de prata. Essa daqui é uma rosa... É uma flor de cera. Flor de cera. Tem mais chuva de prata aqui. E passei também... Essas acalifas. Essas outras aqui já estavam. E as roseiras que eu tô tentando fazer as mudas. Estão um fracasso. Olha só. Essas daqui não vão dar certo. Parece que a única que vai dar certo... É a do... Essa aqui... Que tá feita no... Na terra do formigueiro. Olha só as folhinhas. Como tão bonitinhas. Não tem muita estaca morta. E essas outras já foi transplante. Foi transplante já. Mas se é rosa... É mini rosa. São pequenas. Essas comuns. E o meu vaso aqui de... De dália tá desse jeito. Daqui a uns 15 dias eu já vou passar pra o vasinho.